Qual que é o objetivo do governo federal? É que você tenha um espaço único, que vai ter um coordenador para essa caixa de governo com a sua equipe, que ele tem o contato de todos os gestores federais e tem também mandato para negociar com o governo do estado e com as prefeituras, o que é necessário fazer para atender o cidadão. Então a ideia é que o cidadão, quando ele chega na caixa de governo, ele tenha um ponto de acolhimento, recebimento e encaminhamento da sua demanda.